Este, o maior réptil. O crocodilo marinho da Austrália. Ele mede até 7 metros de comprimento e pode pesar até uma tonelada. Seu método usual de caça, assim que localiza uma refeição em potencial, é olhar fixamente para o alvo e deslizar silenciosamente em sua direção. Um molabi é de tamanho médio para este crocodilo. Um humano poderia ser um pouco maior, mas isso não importa. Quanto mais próximo, mais fica escondido na água. Chicotear e bater serve para quebrar o animal em pedaços menores. Quando ele ataca humanos na beira do rio, os trata da mesma maneira. Nos dias subsequentes, partes do corpo e roupas podem ser encontradas rio abaixo. Os humanos têm vivido junto com estes crocodilos desde que os australianos nativos apareceram há quase 50 mil anos. E parecem ter chegado a um entendimento com eles. E algumas bilabangs dizem que os crocodilos concordaram em deixar as pessoas em paz. Tão estranho quanto possa parecer, estas pessoas baseiam suas vidas nisso. Quando os europeus chegaram à Austrália, encontraram uma solução mais drástica. Atirar deles. Em todos eles, assim que fossem avistados. E eles estiveram muito perto de acabar com todos. Na metade do século XX, o crocodilo marinho australiano estava à beira da extinção. Agora os animais estão protegidos. E se recuperaram tão bem que mais uma vez estão matando pessoas. O que é o crocodilo marinho australiano?